Como é que é a competição? Como que funciona? Você se prepara pra moldar teu físico no padrão que é exigido da categoria. Aí você chega lá no dia, vão ser várias meninas, elas vão subir todas no palco e vão fazer o giro, né? Então assim, pose de frente, você faz uma pose de frente, pose de lado, gira de lado, você faz o giro, né? Os quatro ângulos, os árbitros vão ficar analisando todas, vão julgar qual é a melhor primeiro, segundo, terceiro lugar. Qual que é o critério? Na minha categoria, que era a Tôned da Federação Naba, era o físico da menina tem que estar sequinho, mas não tão seco a ponto de fazer cortes profundos, tipo ficar muito masculinizado, entende? Tem que ter um volume muscular, mas não exagerado, então não podia ter bração, costão, pernão, você estaria fora. Tinha que ter elegância e beleza em cabelo, pele, maquiagem, biquíni e na sua postura, no jeito de você pousar, sabe? Porque essa categoria foi feita justamente pra incluir mulher no fisiculturismo. Então, se você tirar a feminilidade da categoria, perdeu o sentido dela, entende? Porque tem categorias de... Por exemplo, a Dora do Rubens, ela compete, competi, né? Com uma categoria que chama Figury, que é uma bem grandona, assim. Mais rasgadona, assim, né? Mais volume muscular. Nossa, outro dia ela postou uma foto dela, eu fiquei assustadíssima. A perna cheia de corte, de divisão. Meu Deus! Eu falei, como é que fica assim, meu?